Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Veja os destaques desta edição do Jornal da RCT. Mal súbito no trânsito. Funcionário público de Canoas passa mal no carro e acaba batendo o veículo. Ensino premiado. Professora de Canoas ganha prêmio em projeto educacional. Liliane Mandu é o orgulho dos alunos. Caos na saúde de São Leopoldo. Emergência do Hospital Centenário fecha mais uma vez. Superlotação faz com que local não receba mais internações no setor. Veja essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal da RCT. Olá! Nessa quinta-feira, um funcionário público da Prefeitura de Canoas sofreu um mal súbito no trânsito e acabou colidindo com um veículo que estava na sua frente. Mal súbito causa acidente de carro próximo ao BR-116. Na manhã desta quinta-feira, Ronaldo Fagundes da Costa, que ocupa o cargo de motorista na Prefeitura de Canoas, passou por um mal súbito enquanto dirigia pela rua Domingos Martins, em um Santana Preto, carro com o qual ele trabalha. Ronaldo chocou o veículo em outro, que estava parado, aguardando para fazer a conversão à direita. As informações foram dadas por um funcionário da SAMU, que ajudou a atender a vítima. Segundo ele, Ronaldo teve sorte em colidir o carro em outro, pois se não houvesse batido, o risco era enorme do carro parar somente no grande tráfico da BR-116. Essa empresária que passava no local aproveitou para desabafar. Eu transito aqui todos os dias, pego essa rua aqui, a Domingos Martins, para sair, né, de Canoas, é a única rua que sai do centro. Então, acidente é inevitável aqui. Olha, uma vez por semana eu vejo aqui batida ou risco de acidente, porque canalizou aqui. Então, eu acho que a Prefeitura tinha que repensar essa saída que centralizou tudo aqui na Domingos Martins para entrar para quem vai para outro lado da BR, quem vai para Porto Alegre, quem vai para São Leopoldo tem que pegar aqui a Domingos Martins para sair. Então, é isso que eu gostaria que a Prefeitura repensasse nesse trânsito aqui. E o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso de canabidiol, que é uma substância feita da maconha. Há seis meses, Benício usa o extrato de canabidiol para tratar a síndrome de Dravet. A doença causa epilepsia de difícil controle e autismo. Desde então, o menino de seis anos apresenta mais qualidade de vida. Benício, ele não falava, Benício não subia escada, hoje ele sobe escada, hoje Benício desce escada. Ele é autista severo, hoje ele escuta, ele resolveu obedecer, ele entende o que é esperar, ele sabe a função de uma escova de dentes. A primeira vitória para quem precisa do remédio foi a resolução expedida pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O texto autoriza os médicos paulistas a prescreverem a substância para tratamento das doenças neurológicas que não respondem a medicamentos convencionais. Anvisa e Conselho Federal de Medicina, confluindo, vai selar, finalmente, um direito que é da população de ter seu sofrimento físico e mental minimizado em doenças tão graves como essas. Segundo especialistas, não há evidência de que o uso do medicamento cause dependência ou efeito psicoativo. Quem opta por fazer o tratamento com a substância derivada da folha da maconha precisa de uma autorização expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importar o remédio. É preciso preencher um formulário na página da agência na internet, além de anexar o laudo médico, a prescrição e um termo de responsabilidade. Alguns pais acreditam que a burocracia dificulta o acesso ao medicamento. Se a gente considerar que há um ano atrás nem se falava no assunto que o canábis medicinal estava enterrado, soterrado, você participar de uma reunião no Conadish, em que o Conadish está se predispondo a articular com os demais órgãos para que a gente consiga reduzir a burocracia, isso é fantástico. A Anvisa já autorizou 168 pedidos de importação do canabidiol e analisa a possibilidade de regulamentar o uso medicinal da substância. Mas não há prazos. Já o Ministério da Justiça deve se reunir com o órgão e com a Polícia Federal. Para que nós possamos, a partir da situação real que nós vivemos hoje, construir alternativas que tornem mais fácil a vida dessas famílias. E aconteceu o primeiro debate da LOA para 2015 em São Leopoldo. A reunião aconteceu na Câmara de Vereadores da cidade. Iniciado o debate sobre a Lei Orçamentária de 2015, A Câmara de Vereadores de São Leopoldo teve esta semana o primeiro debate sobre a Lei Orçamentária Anual da Cidade. A Lei da LOA prevê as receitas e despesas públicas para o próximo ano. A lei foi debatida em audiência pública e faz parte das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal para que toda a comunidade tenha acesso total ao seu conteúdo. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a receita de São Leopoldo prevista para o ano de 2015 é de R$ 794 milhões. Agora, os vereadores têm até o dia 27 de novembro para apresentar emendas, desde que não exista alteração no valor do orçamento. No dia 4 de dezembro acontece a primeira votação e no dia 11 de dezembro a segunda votação com pauta exclusiva sobre o orçamento, conforme determina a Lei Orçamentária Anual. Del Moraes Júnior para a TV São Leopoldo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. E agora vamos chamar o Bloco dos Esportes. Começando hoje com uma notícia triste. O Rei Pelé foi internado às 20h desta quarta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele passou por exames e avaliação médica. Segundo o boletim divulgado por volta das 22h de quarta, o boletim é assinado pelo médico responsável, Fábio Nasri, e pelo diretor-superintendente do Hospital Miguel Sendolo Neto. Pelé enfrenta uma infecção estomacal. Um evento no qual ele participaria no Museu Pelé foi cancelado devido a essa enfermidade. E hoje teremos um especial do resumo do Grenal anterior, que foi aquela goleada espetacular do Grêmio. O site do Grêmio, inclusive, publicou nesta quinta-feira um vídeo com instruções e com momentos de jogadores nos bastidores. Confira! Legenda Adriana Zanotto 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 E veja no próximo bloco do Jornal da RCT Professora de Canoas é premiada em projeto educacional. Liliane Mandu é o orgulho dos alunos. Caos na saúde de São Leopoldo. Hospital Centenário fecha mais uma vez o setor de emergência. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto